Abertura Música 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 E o arco-cão saudou em sempre A sua coração que ficou atrás Que tá vendo sou saudade Que da vez que lhe vai voltar Wirra vai! Meu amor, meu sertão Fez o meu dólar chegar Que tá comendo, sou açúcar Glória a terra que vai sonhar, leva-nos a um lugar, coração e coração Eita amor de estracão, medo e dor de chacar, eita a sua emoção e a sua alma Glória a terra que vai sonhar, leva-nos a um lugar, coração e coração Glória a terra que vai sonhar, leva-nos a um lugar, coração e coração Eita amor de estracão, medo e dor de chacar, eita a sua emoção Eita amor de estracão, medo e dor de chacar, eita a sua alma Glória a terra que vai sonhar, eita a sua alma Eita amor de estracão, medo e dor de chacar, eita a sua alma Música 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 Música